É a hora da nossa série Vida de Drag. A nossa região é um destaque nesse cenário. Olha só. Olá, me chamo Rony Matos, sou natural da cidade de Ipiaú, Bahia. Estou aqui em São José do Rio Preto há aproximadamente 24 anos. E vim para São José do Rio Preto estudar arquitetura, no qual concluí minha graduação. E nesse meio período eu conheci, na balada LGBT de São José do Rio Preto, a boate Mixed, que sempre foi, sempre será uma referência aqui na nossa cidade. E na Mixed conheci a arte drag. Me apaixonei porque, desde criança, eu sempre fui envolvido e sempre foi uma coisa que me apaixonou muito, os programas do Silvio Santos, os shows dos transformistas da época. E eu sempre me via fazendo show. Então, o nome da minha personagem é Nali Picouman. Olha, gente, e para chegar nesse glamour e nesse resultado, quanto tempo de montação, Nali? 40 minutos. Eu fiquei impressionado com o tempo que você se maquiava. Muito rápido a sua transformação. É muitos anos de prática? Sim, são 20 anos de maquiagem, de drag queen, de ator transformista, né? Então, a gente acaba adquirindo habilidades. Apesar de, como eu estava te explicando, como a Nali Picouman era um pouco gordinha, eu ainda estou no processo de adaptação, porque eu fiz uma cirurgia de redução de estômago e até aprender, reaprender os traços é como reaprender a caminhar. E como é que nasceu a Nali Picouman? Nali Picouman nasceu dentro de mim, desde quando eu me entendo por gente. Porém, eu nunca tive a oportunidade de colocar, não tinha a oportunidade de colocar para fora. Fui numa festa fantasia. No Nordeste, sempre tinha aquelas quadrilhas de par trocado, que era a oportunidade de aflorar o meu lado feminino. E aqui, em São José do Rio Preto, eu fui numa festa fantasia. E nessa festa fantasia, foi a primeira vez que eu me montei. Depois, profissionalmente, na boate The Queens, que eu fiz um show, que chamava Divas, onde eu interpretei Mariah Carey. E aí, foi a oportunidade de colocar Nali Picouman para fora, a primeira vez, como ator transformista. E quem serviu de referência para você? Quem que serviu de inspiração na época? Como que foi esse processo de se transformar em um artista? Sim, na época, Ru, foi o que eu estava te explicando, a gente não tinha internet. Era muito difícil, né? Hoje, a internet facilitou muito a vida de todo mundo, inclusive das artistas transformistas, porque você tem referências a todo momento, né? Com a velocidade rápida. A minha referência eram os artistas transformistas que faziam show no programa de Silvio Santos. dos calores, que eram as travestis e as transformistas, que me inspiraram muito na personagem. Depois, pude ver uma vez um LP da RuPaul, que me deixou encantado. E aí, a gente foi... Fomos unindo peças de um quebra-cabeça para transformar no que sou hoje. E qual é a parte mais difícil da sua montação? Maquiagem, figurino, peruca, sobrancelhas, cílios? O que é mais complexo para você? O que é mais complexo para mim é o figurino, porque é um exercício... Como tudo é muito caro, a gente vai fazendo... Vai compondo gradativamente, comprando um pouco aqui, comprando um pouco ali, para conseguir, no final, apresentar um figurino incrível. A maquiagem, para mim, já é mais fácil, porque eu sou maquiador. Além de peruqueiro, também sou maquiador. Então, acaba sendo mais fácil. Mas o figurino é o mais difícil. Você acabou de falar para a gente que é peruqueiro. Você mesmo que faz suas perucas, que molda, como é que é? Sim, sim. Eu tenho ajuda de algumas pessoas, mas eu que faço, costuro. Eu aprendi a me tornar peruqueiro fazendo as minhas perucas. Porque era muito difícil, era inacessível perucas. Não se tinha o AliExpress, não se tinha os sites da China que vendiam. A gente tinha que criar, tinha que elaborar. Então, esse processo era muito difícil. Hoje, graças a Deus, é mais acessível a todo mundo. Nali, você já tem uma carreira de um tempinho já de artista. O que mudou de quando você começou para agora? Mudou muita coisa. Eu acredito que muita coisa positivamente, outras coisas negativamente. O que eu acho incrível é a acessibilidade. Tudo tornou-se mais acessível. e no nosso tempo era tudo muito difícil. Eu estava comentando com você, dando risada, que na época não existiam os sticks para tampar a barba. A gente tinha que passar quatro ou cinco camadas de batom vermelho e pó para conseguir. E também, cobrir a sobrancelha era muito difícil. A gente usava sabonete. E eu lembro que uma parada que houve aqui em Rio Preto, sol muito quente, aquele que começou a derreter, entrar nos olhos, eu sofri a parada inteira. Hoje, tudo é muito mais fácil. Mas, em contrapartida, o excesso de informações e a facilidade de informação é muito perigoso. Porque é incrível quando um artista encontra uma linha e segue aquela linha. Para você ser respeitado como profissional, não é preciso você copiar as pessoas. Então, essa figura da Nali sempre existiu. é muito legal quando você tem uma referência, mas você não pode adotar aquela referência como uma xerox sua, porque senão a gente vai começar a produzir em série drag queens iguais. E isso é o perigo do excesso de informação. E você sempre foi dessa linha glamourosa? Sempre, sempre. Com muito brilho, pluma. Sempre. Eu sempre me inspirei nas vedettes antigas de Paris, sempre me inspirei nas cantoras que... Zéphine Bakker e outras cantoras que faziam... usavam esses figurinhos com muito glamour de pluma, as vedettes francesas. Isso sempre foi a minha inspiração. Quem é a Nali Picouman para o Rony? Então, é muito importante isso, porque para mim me emociona muito, porque é o que me alimenta. Graças a Deus, eu já consegui ajudar muitas pessoas e ajudar a mim mesmo com isso. e hoje a minha personagem é o que me alimenta estar vivo todos os dias. Eu nunca durmo sem pensar em algo diferente, sem pensar em adquirir um figurino diferente. Isso me faz viver. Eu costumo falar assim, sempre a Nali Picouman é a minha droga. Eu não consigo viver, imaginar, como você me perguntou aqui nos bastidores, se algum dia eu pensei em parar. Eu nunca pensei em parar. Todo espaço que uma emissora como SBT e como outras emissoras nos dão, para mostrar que nós existimos e que a nossa arte é uma arte real, é importante. E eu acredito que todo espaço, seja para Pablo, para Glória e para qualquer outro artista transformista, a Red Hale, a Gaia e todas as artistas daqui de Rio Preto que estão fazendo história lá fora, faz enaltecer a nossa arte e sobretudo a nossa existência. O que passa se me pirro por la purpurina Por que no lo veis desde outra perspectiva que triste se vive sem exclamar forte eu sou que luxo, né, gente? Que luxo! Nali Picuman, beijinho para você, viu?